Estamos com uma incrível promoção de mini cactos, isso mesmo, onde sai 1 por 5,99, 5 por 18 ou 15 por 29 reais. E também estamos com uma grande promoção de minisculentas, isso mesmo, onde sai 1 por 1,99, 15 por 23 ou 30 por 39,99. Aproveite esta promoção e peça já a sua. Aproveite também e conheça a nossa cafeteria integrada com a loja. Temos diversidade de salgados, lanches artesanais, porções de batatas fritas, bebidas quentes e geladas.